Música O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. O bem na terra é aquela que tira na beira da praia, quando a gente sai. O bem na terra é aquela que chora, mas mais que não chora, quando a gente sai. O bem no mar é o mar, é o mar que carrega com a gente, pra gente testar. O bem no mar é o mar, é o mar que carrega com a gente, pra gente testar. O bem no mar, é o mar que carrega com a gente. O bem na terra é aquela que tira na beira da praia, quando a gente sai. O bem na terra é aquela que chora, mas mais que não chora, quando a gente sai. O bem no mar é o mar que carrega com a gente, pra gente testar. O bem no mar é o mar que carrega com a gente, pra gente testar. O bem no mar é o mar que carrega com a gente, pra gente testar. Um bem-vô-fá.